Olá pessoal do canal Receita Cris Favo de Mel, sejam sempre bem-vindo aqui no meu canal, olha só o que nós vamos fazer hoje pessoal, um pão de abóbora com coco, olha só, o pão já está até recheado pessoal com o doce de abóbora e esse está sem, está simples, é super fácil pessoal, você faz rapidinho, fica até o final do vídeo, deixa seu like pessoal, compartilhe com as pessoas que vocês amam, tá bom? E vamos lá para o nosso vídeo de pão de abóbora com coco, vamos lá! Olha só pessoal, então vamos lá para o nosso vídeo dessa delícia de pão de abóbora com coco pessoal, então vamos lá pessoal, primeiro vou começar acrescentando a minha água, olha só, e também já vou acrescentar o meu fermento, vou deixar tudo na descrição do vídeo pessoal, vou acrescentar também o meu açúcar, vou mexer tudo muito bem, uma delícia esse pão, pessoal, criança que não come abóbora, vai comer que nem vai saber que é de abóbora pessoal, adulto também, vai gostar muito, olha só pessoal, agora vou acrescentar a minha manteiga, pode ser óleo também, só que hoje eu vou usar a manteiga pessoal, eu derreti aqui ó, já está derretidinha, vou acrescentar também pessoal, o meu ovo, coloquei três ovos, só que pode ser dois ovos grandes, porque meus ovos estão pequenos, tá bom? Vou acrescentar uma pitada de sal, 50 gramas de coco ralado e a nossa abóbora, vou deixar tudo na descrição do vídeo, olha só pessoal, o cheiro está incrível pessoal, só o cheiro da abóbora, pessoal, eu cozinhei a abóbora, mais ou menos uns 15 minutos, tá bom? E deixei ela desganchar mesmo, e coloquei na peneira, e da peneira eu coloquei aqui para a gente fazer o nosso pão, tá bom? Só a abóbora mesmo, a água que eu cozinhei, olha só como que está ficando, olha só, bem bonita a massa, está bem laranja, por causa da abóbora, agora vamos começar a acrescentar a nossa farinha de trigo, tá bom? Vamos mexer tudo muito bem, olha só, Não vou falar agora quantas xícaras de trigo vai, porque depende muito da abóbora, se ela é bem molhadinha, se ela é mais sequinha, pessoal, aí vou deixar tudo certinho no final, na descrição, Mais trigo, olha só, Da onde você está vendo o meu vídeo? Fala para mim, para me ver até onde o meu vídeo está chegando, Um beijo no seu coração, obrigada por estar aqui, vendo meus vídeos, Deus abençoe vocês grandemente, obrigado por ter inscrito, e você que não é inscrito ainda, se inscreve, Deus abençoe você da mesma forma, tá bom pessoal? Olha só, e aqui pessoal, vamos colocando o trigo, até dar um ponto no nosso pão, tá bom? Vou mexer tudo muito bem, já venho mostrar para vocês, Olha só pessoal, já vou passar a massa para a minha bancada, Olha só, já está bem ruim de mexer, Mas antes vou colocar um pouquinho de óleo de cozinha, Bem pouquinho mesmo, para me jogar a minha massa, Para ela não ficar grudando tanto, Olha só, E agora é mexer para dar o ponto pessoal, olha só, Que a gente vai acrescentar mais farinha, E vai mexendo até dar o ponto, Vai ficar pães bem grandão, Agora que a gente já vai diminuindo, Vai colocando aos pouco, Olha só, Abóbora, ela solta água, Tem que ter muita calma, muito amor, Muito carinho, Olha só, Acrescentar mais um pouco de farinha, Já vou dar o ponto aqui, Já venho mostrar para vocês o ponto pessoal, Para o vídeo não ficar muito longo, Olha só, acrescentei mais trigo, Pessoal, lembrando, Que você pode fazer esse pão, Com qualquer tipo de abóbora, Eu fiz com abóbora paulista, Meu irmão mandou para mim dar chá, Ele plantou lá e mandou, E a gente tem que aproveitar tudo que a gente tem, Porque as coisas estão muito caras, Um beijo no teu coração Cesar, Obrigada, Por essa abóbora, Agora estou fazendo um pão maravilhoso aqui, Para as pessoas que assistem o meu canal, Olha só, Quase bom pessoal, Vou sovar mais um pouquinho aqui, Olha só pessoal, Nossa massa já ficou pronta, Ela fica meia mole mesmo, Mas não gruda na mão, olha só, O que que eu vou fazer agora pessoal, Vou farinhar, A minha vasilha que eu fiz ela, E vou deixar ela crescer mais ou menos, Uns 30 minutos, Ou até dobrar de volume, Aí eu venho aqui mostrar para vocês, Olha só pessoal, Agora vamos fazer o nosso doce de abóbora, Para por em cima do nosso bolo, Vou ligar aqui o meu fogo, Vou usar a mesma quantidade que eu usei na massa do nosso pão de abóbora, Olha só, já está cozinhada, Cozinhei na água só, Tá bom, cozinhei na pressão, Olha só, A nossa abóbora está aqui, E agora pessoal, Eu vou acrescentar o nosso açúcar, Olha só, Acrescentar o nosso açúcar, Agora vou mexer pessoal, Tudo muito bem, E vou ficar aqui mexendo pessoal, No fogo baixo, Até ficar o nosso doce, Olha só, Quando tiver mais, Durinho ele, Eu vou acrescentar um pouco de coco, Porque o nosso pão, Também tem coco, É com de abóbora com coco, E esse docinho aqui, Não pode ficar de fora né pessoal, O coco também, Para dar, Um sabor a mais, No nosso pão, Tá bom, Então eu vou mexer aqui pessoal, Olha só pessoal, Vou acrescentar agora, Um coco, Olha só, Vou deixar tudo na descrição do vídeo, Para vocês, Uma delícia pessoal, Só esse doce pessoal, De comer puro, Já dá água na boca, Ele fica maravilhoso, Olha só, Misturar tudo muito bem, E agora ele vai querer dar o ponto, Olha só pessoal, Como que tá bonito, O nosso doce ó, Já está pronto, Olha só, Tá um cheiro maravilhoso, Olha só, Agora eu vou desligar o meu fogo pessoal, E eu vou reservar esse doce, Para a hora do nosso bolo, Tiver, Nosso pão, Desculpa, Tiver pronto, Olha só, Olha só pessoal, Já voltei, Olha só, A nossa massa de pão de abóbora com coco, Pessoal, Cresceu muito mesmo, Agora vamos enfarinhar, A nossa bancada, E vamos passar a nossa massa para cá, Pessoal, Olha pessoal, Que massa bonita, Ela fica meia mole mesmo, Por causa da abóbora, Tá bom pessoal? E agora pessoal, O que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a modelar o nosso pão, Olha só, Vamos tirar o ar dela, Olha só, Tirar bem o ar dela, A gente vai começar a modelar, Eu vou fazer pessoal, Ele assim ó, Nosso pão, Vou fazer ele em bolinhas, Olha só, É assim mesmo que eu quero, Vou colocar aqui na minha forma, Para crescer, Vou fazer mais uma aqui, Para vocês verem, Olha só, Se quiser pessoal, Dá para passar ela na farinha de trigo, Olha só, Vou mostrar, Vou deixar essa aqui assim, Para vocês verem, Tá bom? Como que vai ficar, Ela na farinha, Deixar um espacinho bem grande, Entre uma e a outra, Porque ela ainda vai crescer mais agora, Eu vou enrolar o pão, Né? Os pãozinhos, E eu vou deixar crescer, Para mim poder vir assar, E mostrar para vocês, Olha só, O cheiro tá bom hein pessoal, Maravilhoso, Olha só, Assim que eu vou fazendo, Tá bom? Deixei essa aqui no trigo, Para vocês verem, E assim que eu enrolar, Eu venho mostrar para vocês, Olha só pessoal, Quantos pãezinhos deu, Agora sobrou massa, Olha aqui, Agora eu vou abrir, A minha massa, Vou fazer um pão grande, Tá bom? Vamos lá, Olha só, Vou enfarinhar aqui um pouquinho, Essa massa é muito boa de trabalhar, Ela fica, Não fica muito dura, Mas também não é muito mole, Abre tranquilamente com rolo, Igual já mostrei para vocês, Para quem não tem um rolo, É, Compra, Casa de material de construção, Cano de PVC desse, Que é maravilhoso, Para enrolar pessoal, Olha só, Muito bom mesmo, Que eu vou afinar mais um pouco, Olha só pessoal, Que massa linda de trabalhar, Muito boa, Agora eu vou fazer o meu pão, Quer ver? Olha só, Abri ele, Vou cortá-la em três assim pessoal, Olha só, Vou separar aqui para vocês verem, E aqui pessoal, Vou enrolar assim ó, Ó, Só vou enrolar assim ó, As tiras, Uma por uma, Vou enfarinhar um pouquinho, Só um pouquinho mesmo ó, Vou enrolar, Só enrolar mesmo, Olha só, Vou enrolar a terceira, Pronto pessoal, Todas enroladas, Vou usar minha tesoura daqui a pouco, Olha só, Olha só, Ó, Emendei tudo aqui, Ela toda desenrolada, Agora eu vou trançar pessoal, Vou fazer uma trança bem apertadinha, Com essa massa, Olha só, Que bonita pessoal, Olha, Massa boa de trabalhar, Tenho certeza, Tenho certeza, Que você não vai gostar, Que você já gostou, Olha só, Olha que tamanho que ficou pessoal, Linda né, Agora vou pegar a minha forma, Vou vir mostrar para vocês, Como que eu vou fazer, Prontinho pessoal, Peguei a minha assadeira, Olha só, Agora eu vou vir aqui, Vou colocar aqui dentro pessoal ó, Minha trança, Olha só, Vou emendar bem aqui, Para ela não separar, Olha só, Olha só, Como que ficou, E olha como que ficou, Esses, Esses aqui pessoal, Vou pegar minha tesoura, De cozinha, Vou vir aqui, Picotar assim ó, Fazer um picotezinho, Neles, Só para ficar um modelinho, Diferente, Vou deixar um, Sem fazer também, Só para vocês verem, Que no pão, A gente dá para fazer, Coisa legal também, Olha só pessoal, Prontinho, Agora pessoal, Vou deixar crescer, Os nossos pães, E assim que crescer, Já venho mostrar para vocês, Eles crescidos, Pessoal, Olha só, Os nossos pãezinhos de abóbora, Como que eles cresceram, Pessoal, Dobrou, De tamanho já, Agora, Eu vou pôr, Para assar pessoal, E já venho mostrar, Para vocês, Essa delícia, Assada, Pessoal, Já voltei, Olha só, Os nossos pães, De abóbora, Olha pessoal, Mega macio, Olha, Olha, Esse aqui também, Olha que lindo, Pessoal, Amarelinho, Já vou vir aqui, Mostrar para vocês, Tirado da forma, Pessoal, Olha que lindeza, Esses pães, Deu 15 pãezinhos, Essa massa, E deu essa rosca também, Pessoal, Que coisa mais linda, Pessoal, Olha só, Estou apaixonada, Por esses pães de abóbora, Que é uma delícia, Pessoal, Pessoal, Olha só, Agora a gente vai passar, Esse doce, Que a gente fez também, No vídeo, Nessa rosca aqui, Vai ficar uma delícia, Pessoal, Olha só, Vamos começar, Olha só, Vamos espalhar super bem, Pessoal, Olha só, Uma delícia, Pessoal, Faça esse bolo, Esse pão, Desculpa, De abóbora, Para tua família, Criançada, Que não come, Vai comer, Pessoal, Que vai limber o beijo, Pessoal, Olha só, Muito bom, Mesmo, Fala para mim, Se você gostou nos comentários, Olha só, Maravilhoso, Gostaria muito, Que vocês provassem, Desse pão agora, Aqui, Faça pessoal, Dá para fazer, Com qualquer abóbora, Qualquer abóbora, Dá para você fazer, Entendeu pessoal, Olha só, Vamos passar mais um pouquinho, Olha que lindo hein, Nossa, Tá maravilhoso hein, Agora a gente vai jogar, Um pouquinho de coco, Como é bolo de, É abóbora com coco, Nosso pão de abóbora com coco, No recheio, E também na massa, Maravilhoso, Olha só, Olha só pessoal, Olha pessoal, Vou pegar aqui na mão, Para vocês verem bem, Pertinho na câmera, Olha só, Que lindo, Olha só, Espero pessoal, Que vocês tenham gostado, Desse vídeo, Tá bom, Se inscrevam no canal, Você que não é inscrito, Você que é inscrito, Muito obrigada, Que Deus me abençoa vocês, Grandemente, Tá bom, Essa foi a receitinha, Gostosa, Fácil de hoje, Coisas que a gente tem, Na nossa casa mesmo, Vamos fazer para a nossa família, Vamos compartilhar com amigos, Com pessoas que a gente ama, Tá bom, E que nunca, Jamais, Venha faltar o pão de cada dia, Na tua mesa, Tá, Que Deus venha sempre estar provendo, Tá bom, Fica com Deus, Um beijo no teu coração, E até o próximo vídeo, Tchau, Na paz do Senhor!